Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E essas férias estão bombando, como vocês podem ver. Adoro, mas está começando mais um programa, Karina Andriotti, onde vocês vão rever todas as matérias bombásticas, lindas e maravilhosas deste ano de 2014. Então, confiram agora aí as matérias. Beijo para vocês! Vocês sabem quem eu sou? Karina Andriotti, do programa da TV Local. Oi, eu sou Ana Maria Braga, na televisão agora, tá? Oi, boa tarde! Oi, boa tarde! Oi, Karina Andriotti, do programa da TV Local. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Sabe, essa moça aqui, a Líndia, a minha coleguinha, ela bebe muito bonita. Não, e ela bebe, sabe por quê? Que ela gosta de ver o mundo girar ao redor dela. Olá, boa tarde! Eu sou doutora da família. Sou tão linda, tão linda, que outro dia eu fiquei assim, passada. Eu fui no shopping, parei na porta, a porta não abriu, sozinha. É, quando ela viu a minha beleza, eu vou contar uma piada de doida para você, mas a Karina Andriotti não pode escutar. Você sabe por quê? Que agora, quando vai beber água, ela faz assim com o copo? Porque a água parada dá bem. Eu quero uma vodka daquela lá. Oi? Não, aquela lá não veio hoje. É, aquela lá não. Mas mais forte. Uma cinquila. Isso, essa aí. Muito bem. Muito obrigada. Olha, Lélia, fala a verdade. Olha o fome, que espécie da Belip, de vergonha linda eu e a Belip. Ele faz tempo aqui, ele faz assim. Não, não sou eu. Ó, beijinho do povo do bolo. Oi! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! 48 horas eu espero, tá? Meu Deus é pai dela. Ela é filha do senhor. Nossa, não, que coincidência, não. Nunca vi um negócio desse, viu? Ô, Pé, se eu for com a dente, eu fiz cinco faculdade. Não fiz a sexta porque acabou o suimento, eu não tinha mais oimento pra fazer. Eu fiz coi e ela tá nele. Você não fez coi ainda? Coi, coi. Coi no MAP, coi ao PAP, coi no olho. Coi é coi. Pessoal, olha que linda que eu tô hoje. Incorporei aqui os remédicos do riso aqui do hospital Amaral Carvalho e eu vou entrevistá-los agora, saber mais do que é, qual é o trabalho deles, como funciona, tudo, tudo, tudo. Eu vou perguntar agora para o Rogério, que é coordenador, né, Rogério, do grupo? Sim, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Ótimo. Então, tá bom. Rogério, explica aqui um pouquinho para o programa Karina Andriotti, qual o trabalho desenvolvido pelos remédicos do riso dentro e fora do hospital Amaral Carvalho? Karina, os remédicos utilizam a arte do palhaço para poder quebrar, né, aquela sintonia que às vezes o paciente fica aqui internado por dois, três, quatro semanas seguidas. Então, o palhaço chega no quarto e ele muda aquele clima por alguns instantes e a criança, o jovem, o adolescente, o idoso também, né, o adulto, volta a sorrir. Então, nós usamos a arte do palhaço para resgatar o lado sadio do paciente. Que legal que é isso. Olha, eu pude presenciar um pouquinho o trabalho da Pá Virada e da Líndia aqui, andando pelos corredores do hospital. Gente, é demais, demais mesmo. E o grupo atua em outros hospitais fora que o Amaral Carvalho? Sim, o grupo agora, em julho do ano passado, nós começamos a atuar também no setor de hemodiálise da Santa Casa. Já tivemos um convite, né, aceitamos o desafio e a coisa está correndo muito bem lá. Então, nós atuamos hoje dentro do hospital Amaral Carvalho, nos setores da pediatria, Santana, que é a parte de convênios, né, e o setor de TMO, que é o transplante de medula óssea, e a hemodiálise do hospital da Santa Casa de Jaú. Nossa, que legal. Olha, pessoal, vocês ainda não sabiam, né, eu também não estava sabendo disso. Achei que eles trabalhavam só aqui mesmo, no Amaral Carvalho, mas não é não. Olha, já estão expandindo aí para outros hospitais também. E como são feitas Luciana? A Luciana também é coordenadora aqui e minha amiga. Ela vai contar como que são feitas essas atuações. Lu, como que é? As atuações, elas são feitas geralmente duas vezes ao mês, por cada clown. E aí, como eu estava te contando, eles recebem a escala onde é apontado onde eles vão atuar, em qual setor. Dura em média duas horas, onde o paciente, ele opta se ele quer receber ou não essa atuação. Ele tem, ele tem, a gente tem o cuidado de perguntar se o paciente quer a nossa presença ou não. Porque, às vezes, o paciente está ali, está na sua dor e a gente respeita isso. Então, a gente bate na porta, pergunta se pode entrar e se ele falar que pode, aí a gente começa a atuação. Então, e além da gente entrar com todo esse cuidado, a gente vê se realmente essa atuação, ela está tendo um efeito bom, né? Se ele está gostando, se a gente percebe que ele não está gostando, a gente se despede, deixa um colante e aí a gente sai do quarto. Entendi, muito bom isso, né? Porque tem que respeitar mesmo a dor do paciente, né? E há quanto tempo existe este trabalho tão lindo? O grupo, ele foi formado há 12 anos atrás, passou durante esses 12 anos por algumas remodelações, né? O Rô está há 8, 10 anos. Nossa, 10 anos! Que legal! Eu estou há 5 anos, aí entrou uma turma nova o ano passado. Então, assim, conforme vai passando o tempo, as pessoas vão tendo outras opções na vida e o grupo vai diminuindo, aí a gente faz uma nova seleção, aumenta o grupo e aí vai. Mas o grupo é formado há 12 anos. Nossa, muito legal! É muito tempo mesmo! E quantos... Ih, ela quer falar, gente! Essa aqui, vocês não entenderam o que é essa da pá virada. O nome dela diz tudo. Ó, tá vendo? Ela não deixa eu fazer a entrevista. Fica quieta aí um pouco. Quantos integrantes tem o grupo hoje, Rogério? O grupo hoje, ele tem em torno de 60 integrantes que atuam dentro do Hospital Mano Carvalho, né? Cada um, como a Lu disse, atua em média duas vezes por mês e fazemos entre 25 e 27 atuações no hospital. Nossa, bastante, né? Justo. E cada atuação ou é uma dupla ou é um trio que entra aqui e acaba interagindo, né? Desses 60, como eu disse, somos que participam dentro do hospital atuando, mas o grupo tem o suporte. Que são os oficideiros, as pessoas que nos treinam, né? Temos psicóloga, psicoterapeuta, musicoterapeuta, artes cênicas, o motivacional, né? Então o grupo, ele tem um suporte atrás. Se nós formarmos todo mundo, eu acho que gira em torno de 75 a 80 voluntários no grupo hoje. Meu Deus! Diretos, fóruns indiretos. Que legal isso! Muito bom! E como é feito o processo de seleção e treinamento para se tornar um remédio do riso? Ela foi aprovada? Meu Deus do céu! Psicóloga, tá? Eu tô vendo mesmo, viu? Pelo amor de Deus! Como que é feito então esse processo? Ela foi muito artista no dia, viu? Conseguiu levar as nossas psicólogas na conversa, né? Bom, o grupo na seleção, ele prioriza o quê? A disponibilidade de participação e o comprometimento da pessoa. Então as psicólogas analisam por aí. Não selecionamos através de profissão, porque o grupo hoje tem N profissões. Nós temos polícia militar, nós temos vendedor, nós temos dona de casa, psicóloga, fonoaudióloga, enfim, escriturário. Só não ter aposentado, que é o caso da nossa amiga aqui. É, tá vendo? Tá vendo, olha. Aposentada, né? Vou falar. Uma coisa que o grupo não tem, que a gente sempre enfatiza, é desempregado. No grupo todos têm a sua profissão, todos se dedicam, né? Pra vir aqui no hospital. Não fazemos restrição com religião. No grupo nós temos N religiões também, tá? Então é um grupo bem misturado, é um grupo que todos podem participar. A idade mínima, pra se entrar no grupo, é a idade de 18 anos. E a máxima, né? A sua é? Eu sou mais novinha. É a mais nova. Tenho 15 anos. 15 anos, viu gente? Então hoje, nós não temos, assim, uma idade máxima, visto pela nossa amiga aí, né? Desde que a pessoa tenha disponibilidade de comprometimento, e ela tem o ideal do grupo, que é o quê? É usar da arte do palhaço pra poder levar o bem pra alguém que está aqui internado, tanto aqui no Hospital Manuel Carvalho, como na hemodiálise, tá? Depois que a pessoa se inscreve, voltando agora à parte da seleção, ela passa pela psicóloga, é feita uma entrevista, e aí as psicólogas selecionam o candidato. Selecionado, ele passa por um treinamento que dura um ano. Um ano de treinamento? E não começa a atuar durante esse treinamento, então? Um ano? Um ano. Nesse um ano, são feitas oficinas, como eu disse, de psicoterapia, musicoterapia, psicologia, artes cênicas, motivacional, então o candidato, ele é preparado pra ele poder entrar aqui no hospital, psicologicamente, né? E também pra ele se vestir de uma maneira legal, porque não é só você colocar o nariz de palhaço, se encher de penduricalho, de coisas coloridas e entrar no hospital. Não é verdade, Lu? Tá vendo? Você tá vendo, né? É, então é isso, então qualquer um pode ser, desde que tenha no mínimo 18, e o máximo a gente não sabe ainda, né? Vamos ver. É o máximo. E que seja comprometido, tá bem? E passe por esse treinamento de um ano pra poder fazer parte dos remédicos do risco. Você perguntou se neste um ano não entra no hospital, né? É. Entra apenas pra fazer alguns acompanhamentos no final do curso, pra ele conhecer o ambiente que ele vai ter que encarar, vamos dizer assim, né? Mas caracterizado só depois da formatura. Nossa! É feita uma formatura. Ai, verdade! Cabe tudo. Nossa! É muito sério, né, gente? E realmente tem que ser isso mesmo. Porque, ó, aí, ó. Uma escapou. Aí, ó. E pode nos contar algumas situações, assim, que já ocorreram aqui no hospital? Ô, Karina, nós temos assim, né, Lu? N situações que eu presenciei muitas, a Lu também presenciou outras, né? E, assim, algumas alegres, que a gente sabe que aconteceu tudo bem, a pessoa foi embora, se curou, e algumas com momentos alegres, tá? Só que, assim, a gente prefere reservar as tristes pra gente, né? E alegres? Você lembra alguma alegre agora, Lu, pra gente poder contar? Nossa, tem aquela que o baboseira entrou no quarto. Sim, sim. E o paciente estava, assim, muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E veio, abraçou o baboseira, que é um Cláudio nosso, que tem quase dois metros, né? Dois metros de altura e uma voz grossa. Ele já chegou abraçando o Cláudio, né? E o Cláudio ficou sem entender nada, né? O que que tá acontecendo? Eu soltei um pum! Aquele paciente, pra ele melhorar, pra ele poder ir pra casa, ele precisava soltar um pum. E ele tinha soltado o pum, e ele tava muito feliz, e ele repartiu essa felicidade com o Cláudio. Repartiu o pum também! Então, essa e outras histórias também vai estar no nosso fórum. Ah, sim, deu fórum. Não tem o fórum, onde a gente vai passar um pouquinho do que a gente vive aqui dentro. Ai, muito bom! Então, então, contam agora pra gente o que é o quarto fórum, né? Da alegria e saúde. Conta um pouquinho pra gente. O fórum, ele vai se realizar agora, dia 16 e 17 de maio, tá? No dia 17 à noite, todos os inscritos, 16 à noite, que é sexta-feira, todos os inscritos poderão participar de uma oficina. Quais são essas oficinas? Os profissionais que nos preparam, como eu disse, psicóloga, psicoterapeuta, musicoterapeuta, artesêmicas e motivacional, vai fazer uma oficina como faz com a gente. Então, vai trabalhar as pessoas pra elas verem como é a preparação de um remédio com o riso. E no sábado vai ser o fórum. E o fórum, esse ano, ele é voltado a contar as histórias que os remédios participaram dentro do hospital. Então, a história do Pum, é uma que vocês viram, e tem N, né? Tem N histórias mesmo. Eu imagino que deve ter milhares, né? Justo. Que nós vamos compartilhar essas histórias com as pessoas, e depois as psicólogas vão explicar como é que elas trabalham o indivíduo clau, pra ele poder ter a força e a vontade de voltar. Porque, como eu disse, nem todas têm um fim alegre. Têm um fim feliz, né? Um final feliz. Então, pessoal, fica aí o convite pra vocês participarem aí do quarto Fórum da Alegria. E agora eu vou deixar ela falar um pouco, porque senão é capaz de ter um troço aqui, né? Ainda bem que a gente tá já no hospital, né? O que você quer falar da Pá Virada? Eu quero falar que eu sou da Pá Virada. E quanto tempo faz que você é da Pá Virada? Quanto mesmo, Lu? Olha lá, tá vendo? A cabeça já não guarda. Ah, então, é? Mas eu não guardo mesmo essas coisas. A cabeça é pra outra coisa. Não é pra ficar guardada, é pra mim me arrumar, pra mim ficar bonita pros pacientes. É pra você pôr o cabelo. O meu cabelo, porque eu sou a Karina Andirioti. Olha que mal! Da TV Local. E eu estou aqui fazendo um programa sobre os remédicos do riso. Como os remédicos do riso atuam no hospital Almeral Carvalho. Eu sou chique, olha, eu sou loira como você. Eu tô vendo. Olha, eu sinto igual você. Meu sapato é igual o seu. Ah, pera lá. Com licença, pera lá. Olha o seu sapato e olha o meu. Então... Olha a minha roupa, meu. Não, a sua roupa realmente... É verdade. Leandro, dá um close no jaleco delas que, olha, é muito chique. Muito. Adorei, viu? Vou chamar você qualquer dia no meu programa pra falar de moda. Então, mas eu tenho um estilista japonês, eu trouxe ele do Japão, ele chama Takaguya no pano. Se você quiser, eu mando ele arrumar as suas roupas, você vai ficar bela como eu. Eu vou querer, com certeza, pra ele... Porque eu sou linda. Linda sou eu. Não, Linda. A Linda. A Linda sou eu. Linda, agora eu vou falar com você, dá pra você agora, né? Posso? Eu vou ficar quietinha, pode deixar. Então, tá bom. Vamos ver se ela vai conseguir, né? Linda, e você? Quanto tempo faz que está aqui nos remédicos? Aí eu sou formanda nova, né? Estudo a turma agora nova. Faz pouco tempo que a gente tá atuando. Mas é realização de um sonho estar aqui com eles, né? Tudo que... Depois de um ano, né? Passando por todo o processo, né? É, demorei pra conseguir entrar e pra mim é uma grande conquista, uma vitória mesmo estar fazendo parte desse pessoal aqui. Uma família, né? Nossa! Uma família mesmo, e que família! Porque é um trabalho, assim, que não tenho nem o que dizer, né? Desse trabalho de vocês. É uma coisa que... Ah, não tenho o que falar, pessoal. É muito lindo, lindo demais. São pessoas... É a Linda, lindo. São pessoas que se dedicam um pouquinho do seu tempo pra vir aqui, dar alegria às pessoas que estão doentes. E isso não é pra qualquer um, não. Vocês estão, assim, de parabéns mesmo. Eu tô muito emocionada até de estar aqui. Fiquei muito feliz pra mostrar um pouquinho pro pessoal também do trabalho de vocês, de vocês também, que não deve ser fácil também coordenar tudo isso, né? É uma batalha todo dia, né? Mas eu vou falar uma coisa. Enquanto elas passeavam aí pelos corredores, né? Eu e a Lúcia, a gente tava falando, né? É difícil a gente conseguir se segurar. Porque a vontade era também de estar com o nariz, o jaleco... De estar atuando junto com elas, tá? Porque vocês já foram, né, também. São ainda? Somos. Eu sou a Sara Lee e ele é o Ligerinho. Sara Lee e Ligerinho. Não, não contaram isso pra mim. Se ele é Ligerinho, você não faz ideia. Meu, eu tô imaginando. Tem aquela lá também. Aquela lá não veio. Aquela lá não tem hoje, mas aquela ali é a doutora Sara Lee. Sara Lee. Ah, Sara Lee. Sara tudo. Onde ela anda, vai sarando. Oh, que benção! Tem aquela lá também. Aquela lá. Tem aquela de certo. Dos nomes, né? É. Curativo. Tá se achando. Tá se achando. Baboseira. Baboseira. Flores. Mas eu nunca vi um nome... Childe. Eu nunca vi um nome... Que gaxique cair tão bem como o seu. Ah, mas eu sou eu, né, meu bem? Eu sou eu, né? Ela é terrível, gente. Terrível. Eu adoro. Eu me identifiquei super aqui. Vocês sabem, né, pessoal? Vocês me conhecem, então, né? Perceberam. Então, fica por aqui a matéria. Não fica, não. A gente quer deixar um convite pra você. A gente quer você com a gente no fórum. Ai, que legal! Você vá lá, participe com a gente no fórum, pra você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. E o programa Carina Andriotti estará lá no fórum. E vamos filmar tudo, pegar tudo pra vocês e depois mostrar aí pra vocês de casa também. Bem, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela entrevista, por ter me mostrado tudo isso. É um aprendizado também, pra mim, isso ficou como um aprendizado realmente. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado da matéria. Fiquem com Deus e até o Fórum da Alegria. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa loja linda, aconchegante. Vocês nem imaginam. Só vindo aqui mesmo que vocês têm que vir aqui pra conferir. Que delícia a Criari Móveis Planejados. Gente, uma loja pra móveis pra todos os ambientes da sua casa. E eu vou falar aqui um pouquinho agora com o Ricardo, que é o proprietário da Criari aqui de Jaú. E ele vai contar um pouquinho pra gente aqui tudo que eles oferecem de mais moderno pra casa da gente. Oi, Ricardo! Tudo bem? Olá, tudo bem? Tá bom! Ricardo, conta pra gente o que é a Criari. A Criari é uma loja de móveis planejados, que ela veio pra atender o público que estava carente, planejado, com qualidade e bom preço. Nós estamos aqui em Jaú há um ano, um pouquinho mais de um ano. A Criari tem 10 anos de mercado. E estamos aqui pra oferecer o móvel planejado e o complemento que precisa pra sua casa. Nossa, isso é muito legal, porque aí você traz as medidas da casa e vocês calculam tudo. Isso, o cliente faz a solicitação, vem aqui na loja, conhece a gente ou liga pelo telefone ou pode mandar um e-mail também. Solicita a medição ou envia a planta. Nós fazemos um projeto, fazemos um bate-papo rapidinho pra saber qual é a necessidade do cliente. E fazemos o projeto com a cara do cliente. Liberdade para o seu estilo. Esse é o slogan da nossa marca. Ei, que legal! E a gente adora isso, né, pessoal? Liberdade com estilo. É tudo que o programa Carina Andriotti adora. E as meninas aqui, Ricardo, quem são essas duas meninas lindas aqui que te ajudam, na verdade, né? Na verdade, são meus braços direitos, né? Tenho mais de um. Fora a equipe de montagem também, que faz parte do braço ainda, né? O complemento. Nós temos a Débora e a Tamara, que são projetistas e vendedoras. Na verdade, eu faço a primeira medição, depois a Débora e a Tamara fazem o projeto, apresentam, a gente faz o orçamento junto e faz tudo aqui, direitinho, bonitinho, de acordo com o cliente. Que legal! E quem é que vai me mostrar aquela cozinha maravilhosa que já tá lá na entrada? É a Débora ou a Tamara? As duas! É, a princípio é a Tamara e a Débora vai ajudar também. Então, nós vamos lá agora, pessoal, conferir essa cozinha que é um show. Vamos lá, meninas! Chegamos aqui na cozinha e agora a Tamara vai mostrar tudo que tem de máximo, de legal, de tudo de bom essa cozinha aqui, né, Tamara? Isso aí, Ká. Olá, pessoal, bom. Vou apresentar pra vocês a nossa cozinha Criare, super sofisticada, bem legal. Amarela, adorei essa cor, um luxo, amei essa cor. E aí, o que você vai comentar das gavetas primeiro, o que você quer falar? Bom, Ká, essa é uma porta em MDF, laqueado. Laqueado significa uma pintura. Numa máquina italiana, essa chapa de MDF entra dentro de uma máquina e sai exatamente assim. Toda perfeitinha. Nossa, é o máximo, abre fácil. Olha, pessoal, que armário grande, né, tem bastante espaçoso, né? Exato, Ká. Esse tem maior aproveitamento de espaço. Agora, dá um close nessa gaveta. Essa gaveta é muito prática. Amei! É muito prática. Sente pra você ver, Ká. Olha, gente! Eu nem empurrei o negócio. É muito, muito levinha. E essas repartições aqui, o que é isso? É tudo de bom. Tudo de bom. Na verdade, essa gaveta, ela é toda inox, tá? E ela, o próprio cliente pode regular ela em casa. Tem todo o acessório aqui do lado. Às vezes, você coloca muito peso e ela acaba soltando. Você mesma consegue regular. E o melhor de tudo, sabe quanto suporta o peso dessa gaveta? Nem imagino. 30 quilos. Verdade! Verdade! Esse daqui é um divisor de mantimentos. Essa gaveta suporta até 30 quilos. Nossa, que máximo! Olha essas divisões, gente! É tudo que nós mulheres queremos pra nossa cozinha. Tudo organizadinho, né? Exatamente. Uma gaveta super prática. Super prática mesmo. E é isso que a gente precisa hoje, né, pessoal? De praticidade dentro de casa. Porque se nem dentro da sua casa você tiver praticidade, for ficar brigando com as prateleiras, com as gavetas, não dá certo, né? Não dá certo, né? Fala sério. Agora, veja só essa gaveta aramada. Que linda! Ela é excelente, tem o recorte do sifão própria pra ser embaixo da cuba. Ela vem com o próprio recorte. Essa gaveta é muito legal. É o máximo, é pra colocar mais panelas, essas coisas? Essa já na parte inferior a gente já pode ajeitar as panelas, as tampas. Às vezes tá meio molhada, você não quer deixar lá escorrer, você pode colocar aqui dentro que não tem problema de danificar o armário. Ah, isso é tudo de bom, amei. Acho que eu vou ter que fazer minha casa toda de novo. Até que tá precisando também. Ah, mas ela é excelente, toda mulher merece, né, Ká? Ai, com certeza. Olha esse armário. Esse tamanho de armário. Ele é excelente. A gente pode usar como uma dispensa, onde podemos guardar todos os mantimentos. E em cima, pra ficar bem mais moderno, com o sistema basculante. Nossa, eu amei. Porque, assim, você não precisa ter uma cozinha grande, né? Mas é um armário excelente, que dá pra guardar tudo, tudo, acomodar tudo. Tem maior aproveitamento de espaço, né? É excelente os armários. Muito, além de serem lindos. Eu amei essa cor amarela aí. Tá muito lindo mesmo. É maravilhosa mesmo. Bom, tá. Agora eu vou te mostrar essa parte do cooktop da nossa cozinha gourmet. É uma cozinha pequena, mas super funcional, super prática. Aqui a gente acomoda legal um cooktop de quatro bocas e uma mesinha, uma bancada pra um café rápido. Ai, adorei. Adorei. Porque é o que a gente precisa hoje em dia. Nada muito grande, porque também é fácil pra limpar, pra tudo mais, né? Exato, Ká. É uma cozinha funcional, prática e, sem dizer, super sofisticada, né? Quem nunca gostaria de ter uma cozinha com a amarela? Fala aí, né, gente? Nossa, tudo de bom. Muito lindo. E mesmo assim, a mesa, a bancada com o fogão, um lugarzinho ali pra você, que casou agora. Só você e o maridinho, o máximo. Tudo super integrado, super moderno, só com a Criari, né, gente? Só mesmo. Você tem que vir até a Criari aqui e conferir de pertinho, porque vendo aqui ao vivo é outra coisa, hein, pessoal? Então você tem que vir fazer uma visita. Peça seu orçamento, sem compromisso. Vem até a Criari. E agora a gente vai mostrar também um outro ambiente lindo, lindo, que a gente também adora. Eu acho que é o que a mulher mais gosta, né, Ká? Com certeza, que é um quarto. Então vamos até o quarto da Criari. Chegamos aqui em um dos quartos que está de modelo aqui na loja da Criari, pra você também ter uma ideia do que é os armários e mesmo os móveis de quarto aqui na Criari. Tamara, então conta pra gente um pouquinho o que nós temos aqui nesse quarto. Vou contar, Ká, esse é um dos meus prediletos. Essa cama tatame, ela é super bacana, super moderna, pros jovens, solteiros ou até mesmo casados. Na verdade, essa cama, ela tem uns criados, que é um detalhe na frente da gaveta laqueada. Ai, que lindo, que dá pra fazer tanto em azul se o quarto for de menino, né, de um mocinho já, ou se não pode fazer pink. Opa, pink, verdade. Olha o teu vermelho, que tal o vermelho? Nossa, vermelho paixão, né, também. É isso aí, Ká, e esses detalhes de laca faz toda a diferença no dormitório, fica super bonito, fica super arrojado. Aí se fosse uma cama de um quarto pra casal, por exemplo, dá pra fazer dos dois lados esse criado? Legal, faríamos de ambos os lados, tanto se uma, pode usar também, às vezes o espaço é pequeno, a gente usa uma cama maior e coloca um criado só, ou talvez um quarto pra cama de solteiro, com uma cama de casal normal. A gente acabou colocando o criado apenas de um lado, mas também pode ser usado de ambos. Entendi, porque ficou muito legal assim também, um jeito moderno aí, né? Exato. É que devido ao pequeno espaço, então a gente resolveu colocar de um lado só. E como é de praxe no programa Karina Andriotti, Tamara, eu preciso experimentar a cama. Ai, então fica com a casa, ela é toda sua. Pessoal, eu vou experimentar a cama pra ver se é mesmo boa, se fica legal e tudo mais. Pra vocês depois virem aqui e terem o teste de qualidade feito pelo programa Karina Andriotti. Olha, eu estou amando, olha, a gaveta fica fácil assim de você abrir aqui, adorei, pegar seu copo de água no meio da... Gente, vou encerrar a matéria, vou tirar um cochilo, já já eu volto. Adoro. Bom, Karina, agora a parte melhor é a do armário sempre, né gente? Vamos lá. Ai, a mulherada adora um armário, é tudo de bom. Kar, você conhece o cabideiro extensivo? Eu não, não conheço não. Olha aqui praticidade, você pode pendurar os seus vestidos e olha só como ele fica. Ai, que máximo, preciso de um desse, gente, que legal. Aí agora vocês vão me falar, ai, mas e o meu marido, não vai ter espaço? Claro, gente, podemos colocar os ternos aqui também, ele fica todo certinho. Depois é só voltar o cabideiro no lugar. E essa sapateira, Tamara? Essa sapateira é sensacional, dá uma olhada cá. Ela acomoda vários sapatos, aliás, tinha que ter umas 20 dessas no armário, né? Pro tanto que as mulheres têm, né? É verdade. E é só uma parte, tá? Que a gente pode colocar aqui, eles ficam super arrumados. E vocês também têm outros tipos de sapateira? Temos, temos sim. Essa, na verdade, é só um dos modelos, tá? Aí a gente tem também, tem essa parte aqui que eu acho que você vai adorar. Olha essa gaveta com divisor de bijuteria. Gente, para tudo! Olha isso, uma gaveta pra você, com chave, pra colocar as suas joias, as suas bijuterias e ninguém mexer. Que máximo isso! Mas ainda não acabou. Olha a de baixo. Com divisor aqui. Olha, pode ser no acrílico também. Gente, que bárbaro isso! Amei, Tamara. É demais, não é? É demais. Realmente, é tudo que a gente precisa em um só armário, né? Exato, um armário só pra mulheres, né? Só, só mulheres. E esse também, o espelho na porta também, é tudo de bom, né? Tudo de bom. A gente tem a opção também de fazer a porta inteira de espelho, que ela fica bem moderna também, tá? É, porque aí também não fica essa... Dividindo a gente no meio. E ainda também tem um canto aqui. Nessa parte cá, só com prateleiras que a gente pode guardar. Os edredons, os lençóis. Fica super bem acomodado também. Muito legal. E essa parte aqui de canto, que é os nichos que a gente pode acomodar também, as caixas decorativas, eles são bem legais. Agora, pessoal, a Tamara vai apresentar pra gente os projetos, como eles ficam, como que é, você chega aqui e como que se apresentam os projetos, né Tamara? Isso aí, cara. Bom, nesse caso, o cliente trouxe a planta e a gente fez em cima das medidas, tá? Então, os projetos são apresentados todos em 3D, seja lá a reforma, a construção ou uma repaginada na sua casa, tá? Então, vamos lá pra essa cozinha, que é uma ilha também, super parecida com a que eu mostrei pra vocês aqui na loja. Linda também, hein, pessoal? Olha que show! E em 3D, né Tamara? Isso, em 3D. Aqui é uma outra imagem da nossa cozinha. Essa é uma construção, tá gente? É onde o cliente ainda só tem um espaço, não tinha pontos de água, de esgoto. Nós fizemos o layout da cozinha pro cliente, tá? Muito legal, muito linda essa também, chiquérrima. É, e é uma cozinha super prática, super funcional. Já pensou você aí em casa, veio no seu projeto assim, apresentado em 3D, gente? É muito gostoso, não é? Lindo demais, demais, demais. É isso aí, cara. Então, são várias visões de vários ângulos. Você consegue ter toda a visão da sua cozinha aí em casa. Tá vendo, pessoal? Você traz aqui a sua planta, ou se você não tiver a sua planta, também não tem problema. Você vem até a Criare e eles vão ver o seu ambiente, tiram as medidas e calculam tudo pra você. Olha, que delícia! Um projeto pra este ano e vem pra Criare. É isso aí, cara. Eu aguardo vocês. Então, passa pra gente os contatos aqui da Criare. É isso aí, cara. O contato de telefone é 3621-4679. E através do e-mail também. É vendascriare.com. E é isso aí, pessoal. E também você pode vir até aqui, né? Fica na rua 7 de setembro. 958. 958. Então, venha pra Criare você também. Muito obrigada, Tamara. Adorei. Amei. Vou fazer a sua cozinha, que tal? Ai, eu vou amar mesmo. Que vamos bem. Ô, marido, vamos fazer a nossa cozinha. Vamos dar uma repaginada na nossa cozinha. Então, até a próxima, que a gente vem mostrar muito mais aqui da Criare pra vocês. Então, até mais, Tamara. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Obrigada igualmente. Um beijo pra vocês. E até a próxima. E até a próxima. Érica Módulo, acessórios. São escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem. Onde encontrar? Pelo telefone 98128-1900 ou 3621-3841. Um beijo para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e as peças de maior qualidade e as peças de maior qualidade. Um beijo para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e as peças de maior qualidade. Viver novas experiências. Comprar uma casa nova. Mudar. Reinventar. Criar o ambiente que sempre sonhou. Com qualidade, confiança e estilo. Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida. A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você. Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos. Tem sempre uma Criare que combina com você. Criare. Liberdade para o seu estilo. E aí Clínica Panelli Oferece tratamentos multiprofissionais e de alto nível A Clínica Panelli é um espaço diferenciado Que reúne diversas especialidades profissionais Num espaço amplo, bem localizado e totalmente equipado para atender os seus clientes com excelência Atua nos segmentos de odontologia, academia personalizada, fisioterapia, psicologia, nutrição Estúdio de pilates, estética corporal e facial, acupuntura auricular e sistêmica E agora com mais uma novidade, a biomedicina estética São serviços multiprofissionais com o compromisso de oferecer tratamentos de qualidade Com ética e responsabilidade Venha você também para a Clínica Panelli Ligue e agende sua avaliação 3032-6922 Rua 7 de setembro, 867 Na Vila Nova, próximo ao Hospital São Judas Tadeu Clínica Panelli Mariana M, loja especializada no segmento infantil Completa em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios Mariana M, veste a criança da cabeça aos pés Endereço, Visconde do Rio Branco, 494 Telefone 3621-2242-JAÚ Música Biquinis e Companhia, Moda Praia e Academia Monte seu biquini com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199 Temos também página no Facebook, Biquinis e Cia, Jaú Cia, Jaú Cia, Jaú Cia, Jaú Programa Karina Andriotti agora está aqui no Hospital Veterinário Araújo com o Richard E ele vai contar algumas historinhas aqui para a gente Oi Richard, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia, graças a Deus Richard, sabe que a gente tem algumas curiosidades a seu respeito Uma delas é saber se algum animal já te deixou com medo É, na verdade, não, sim, eu tenho medo, medo é um termômetro necessário porque ele que regula os nossos limites A minha faixa de limites é um pouco mais estendida que a maioria das pessoas porque o meu trabalho é esse, eu faço há muito tempo e eu tenho conhecimento, né? Mas claro que eu tenho medo, você sabe que você está num, por exemplo, você está nadando com tubarões São animais que são perigosos quando você, se você não souber interpretar bem os movimentos deles e assim como um crocodilo, são animais que estão há milhões, 300 milhões de anos já na Terra Então assim, são animais muito adaptados, então você tem que tomar certo cuidado Agora, o que eu tenho medo mesmo é da minha mulher, eu já estou no meu quinto casamento Quinto casamento, é? E eu tenho medo, especialmente a fêmea do ser humano é um animal muito perigoso Olha gente, isso! É verdade, é verdade Aí, o que mais a gente quer saber também, que você contasse uma história engraçada Que aconteceu, assim, alguma coisa que você se lembre, que foi muito engraçado Eu paguei um mico há uns 3 anos atrás na Flórida, eu estava gravando, eu cheguei em Miami E aí a gente saiu com uma van para dar uma primeira inspeção, tal, não sei o que, na cidade Não estava nem gravando, estava em Miami E aí eu olhei e falei, nossa, não acredito, uma coruja em cima de um muro, assim, de uma casa E aí para tudo, para tudo, negão, meu câmera, né? Tira a câmera, não sei o que, não acredito, uma coruja E todo mundo desceu, assim, já E eu tinha um riozinho aí, um canalzinho ali em Miami Que eu queria atravessar por dentro Acabei dando uma volta, toda coisa E fui chegando perto, você sabe, você tem idiota, né? Eles têm costume de mandar essas corujas de plástico E eu armei todo um circo e fui me aproximando De repente eu percebi no último minuto Falei, meu, é de plástico isso aqui E aí foi um mico mesmo daqueles profissionais Mas eu confesso que realmente caí nessa Muito legal, Richard Eu sei que você está com o tempo curto aí hoje Mas agradeço mesmo o programa Carina Andriotti Agradece Eu sou a Carina Então pronto, primeiro prazer Prazer Eu vi que o programa... Muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês, pessoal Até Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Chegamos agora ao evento Segundo desafio Solidário Estamos aqui no stand do Hospital Veterinário Araújo E agora eu vou falar um pouquinho com o Giovanni Proprietário do hospital Giovanni, como que surgiu essa ideia De estar trazendo o Richard pra cá? Na verdade, tudo começou ano passado Que teve o primeiro desafio Solidário E a gente teve bastante repercussão O evento A gente, no momento, trouxe a Pantaleão Que era a Miss São Paulo E foi um evento fenomenal Uma repercussão muito bonita Muito legal Foi em pró das crianças da Mauro Carvalho E essa vez, esse evento Era em pró Dos crianças carentes Pra poder estimular Pra praticar esporte E tudo mais E como eu iria gravar uma vinheta Com o Richard no hospital Pra promoção do hospital A gente optou Por... Eu pedi pro Richard, né? Viu? Você não vai aí, né? Pelo menos na largada das crianças E ele, obviamente Gente boa, do jeito que ele é Ele já optou por primeira E daqui a pouco ele tá chegando Aqui no evento Pra acompanhar a largada Da corrida das crianças especiais E tentar ficar até um pouco próximo Da largada da corrida oficial E depois eu já vou levar ele de volta Pra São Paulo Mas foi muito legal Tá sendo muito gostoso Muito legal Acho que o evento Que ele tá vindo Eu vi que é uma coisa bem diferente Bem gostosa Nossa, muito legal, né pessoal? Porque a gente nunca tem nada Na nossa cidade E trazer uma figura tão legal, né? Ele é tão gente boa E deu trabalho pra você conseguir trazer? É, na verdade O primeiro desafio Foi realmente fazer o primeiro contato, né? A partir do primeiro contato Que foi autorizado e tudo mais, né? O cara, como eu te falei Ele não tem o que falar De uma pessoa dessa Ele... Citei ideia Semana passada Ele me ligou Pra me pedir uma... Pra me pedir um favor Pra poder sair um pouquinho antes Sabe? Que nem se eu... Sabe? Ele realmente não tem Uma postura de celebridade Mesmo sendo A gente vê o carinho Que as pessoas têm com ele Pessoa muito humilde Acho que é um exemplo Pra gente seguir, né? Eu não tenho o que falar dele Então, falar que foi difícil Eu tô sendo realmente hipócrita Não... Não, foi muito fácil Primeiro... O primeiro contato é difícil A gente que é mais simples Nunca mexe com essas coisas, né? Esse primeiro contato é mais complicado Mas depois que teve o contato Nossa, as coisas foram bem fáceis Muito legal Parabéns mais uma vez, Giovanni Pra você ter... Tá... Né? Feito todo esse evento Ter trazido aí o... O Richard pra gente Obrigada e parabéns aí pra você E pra toda a equipe Do Hospital Veterinário Araújo Eu que agradeço também A CENPA Cobertura O carinho que vocês têm pela gente Obrigado pela... Pela oportunidade também De aparecer novo no programa E... Vamos lá Vamos juntos Cada vez que tiver um evento Eu fico bem grato Com a participação de vocês Com certeza Tamo junto Obrigada, viu Giovanni Pessoal, confiram aí Tudo que vai rolar aqui agora De onde você me conhece? Eu te conheço desde o tempo Que você falava no rádio Ai, que legal E tá acompanhando agora O programa Carina Andriotti, né? Acompanhe o programa Acompanhe no Face Aonde você estiver te acompanhando Ah, que linda Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo Sua alegria Pelo seu jeito de ser Já vale a pena te acompanhar Ai, fico muito feliz Obrigada mesmo É um prazer pra você Dá um abraço Pessoal, agora eu tô aqui Com a Renata Que ela é assistente de palco Do Ratinho E esposa do Richard Olha, não consegue nem falar comigo direito Tá todo mundo pedindo autógrafo pra ela Uma fofa também E muito linda Lindíssima, gente Uma mulher linda mesmo Obrigada Renata Eu queria saber de você Como que é trabalhar com o Ratinho? Nossa, gente Obrigada Obrigada por estar aqui Imagina, eu adoro essa cidade Que adoro Jaú Minha prima Tenho família que mora em Bocaina E eu Nossa, eu tô amando estar aqui Gente, trabalhar com o Ratinho Pelo amor de Deus É palhaçada o tempo todo É só risada Diversão A gente tem o roteiro Mas na verdade quase Praticamente não seguimos o roteiro Então No final No final virou toda uma bagunça Eu já caí ao vivo Verdade Nossa, mas é cada coisa Dos bastidores já caí também Tudo acontece naquele programa As meninas também já caíram A Milene E a Valentina Quer dizer É uma turma muito boa e com a energia lá em cima Sem dúvida Que legal E o Richard você conheceu lá, né Renata? Conheci lá Ele participou umas 5 vezes lá do programa do Ratinho A gente começou a dar uma paquerada lá E acabou casando Que legal Nossa, formou um casal assim Muito simpático Muito legal mesmo, viu? Ai, obrigada Eu já sempre amei o que ele faz O amor que ele tem verdadeiro Pelos animais Pelo trabalho dele Então é Nossa, sempre fui fã Mas eu nunca imaginei conhecê-lo E de repente Olha como é que é O destino, né? As coisas Eu estava traçado Porque não tem como, né? Acabei conhecendo e casando Mas, nossa, estou super feliz Você acompanha ele aí? Onde ele vai? Você está junto? Na medida do possível Eu estou junto A gente fez Ele fez uma gravação na Paraíba Que eu acabei participando Ele acabou gravando comigo também Legal Obrigada, viu Renata? Sei que você está ocupada aqui Ela me pegou destruída, gente Destruída, viu gente? Vá, vá, vá Obrigada, Karina Um grande beijo, viu? Beijo, Renata Obrigada Obrigada Tá bom demais, né? Bem legal, né? Não foi não? Exatamente, né? Isso é bom É o carinho das pessoas Não é sempre que eu tenho essa oportunidade Então eu toda vez me surpreendo Para falar a verdade Porque eu não sou um artista, entendeu? E aí você ver esse carinho todo é legal, né? Legal Obrigada, viu Richard? Mais uma vez Tchau, tchau Tchau Tchau, até Então eu trouxe aqui Para falar um pouquinho Sobre a mulher Sobre os direitos da mulher A advogada A advogada Rogéria Coimbra Vicente Que é especialista em direito da família E presidente da comissão de direito de família De direito da mulher Da OAB de Jaú Oi Rogéria Olá, tudo bem? Bem Então tá bom E a gente vai falar um pouquinho então Dos direitos da mulher, né Rogéria? Isso, isso sim Nós estamos aí no mês da mulher E nada mais adequado do que falar dos direitos da mulher Da luta da mulher no mercado de trabalho Na luta da mulher diária Quando ela tem os filhos A luta para poder entrar no mercado de trabalho Para poder estudar, conquistar o seu espaço E galgar aí Nós temos aí a história do direito da mulher Desde 1857 De onde começou, iniciou toda essa luta pelo direito da mulher E até hoje A mulher da sociedade Como ela tem se mostrado O que ela conseguiu até hoje É sobre isso que nós vamos falar É isso aí Qual o papel da mulher na sociedade de hoje, Rogéria? Porque a gente ainda É tudo muito confuso, né? É, na verdade É assim A mulher hoje está num patamar Até que podemos dizer Louvável Nós temos no nosso país Presidenta Dilma É Uma mulher Uma mulher No ano 2000 Mas nunca foi assim Nós temos aí Desde 1957 Quando eu falei pra você As tecelãs morreram Porque estavam conquistando Brigando por melhorias de trabalho Equiparação salarial Elas estavam pedindo, veja bem Pra trabalhar só 10 horas por dia Só? Só 10 horas Quero diminuição da carga horária Pra 10 horas por dia O que aconteceu? Tacaram fogo na empresa Fecharam a empresa E todas elas morreram Mais de 100 tecelãs De lá isso aconteceu Deu 8 de março E de lá veio então A nossa briga Pra poder Nós temos o nosso espaço Na sociedade Em 32 Nós conseguimos o nosso direito de voto Mas nós como Brasil Nós somos um país Mais 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 novo Nós somos novinhos, né? Temos 500 anos Somos Bem novinhos Somos novinhos Diferente, né? De outros países A nossa história Vem galgando Com passos mais lentos Você vê Se você for fazer um inventário Eu tô fazendo um inventário De uma senhora Que faleceu E ela faleceu em 1970 E ela não tinha CPF Então até ontem A mulher usava o CPF do marido Que isso? A mulher não tinha direito de voto A mulher era coisificada Ela era uma coisa, né? A mulher não tinha o valor Que nós temos hoje Graças a Deus Muita coisa mudou Nós temos a presidência A presidência Dilma aí No ano 2000 Eu me lembro Que a Ellen Grace Que entrou pelo Supremo Tribunal Federal Ela foi a primeira mulher Primeira ministra E foi necessário Fazer um banheiro pra ela Porque até então Só existiam ministros Homens Não tínhamos espaço Não tínhamos espaço Então até lá Hoje você vê a televisão E você vê Magistrado Nós temos cinco juízas em Jaú Cinco ótimas juízas em Jaú Temos promotoras Temos delegadas Temos inúmeras advogadas Brigando pelo direito da mulher Porque a mulher Ela já chegou Num espaço Mas ela ainda tem muito A conquistar Ah, com certeza E você acha que ainda Nos tempos de hoje Tem preconceito com a mulher Ainda? É, tudo vai muito da cultura Eu falei pra você agora há pouco Comentando uma conversa Entre nós aqui Que cada dois minutos Cinco mulheres são espancadas Isso é um absurdo, né gente? É, veio a lei da Maria da Penha Mas é a cultura Que está enraizada nisso tudo O país O Estado Que tem cultura Ele fica completamente Desprovido de qualquer preconceito O preconceito Vem pela ignorância Com certeza Nós temos aí Mulheres em todos os âmbitos Mas ainda existe Um preconceito Outro Uma diferença salarial Que a gente ainda não sabe Da onde vem Essa Por que um jornalista Ou por que Uma chefe de cozinha Ganha menos que o outro Chefe de cozinha É uma questão De buscar o seu espaço E é por isso Que nós lutamos E o direito Abrande isso Se você achar Que você está sendo Lesada Você tem que buscar A Constituição de 88 Trouxe um artigo Excelente Que é o Iquinto E ali diz Que todos Somos iguais Perante a lei Homens e mulheres Então a partir desse momento Não existe distinção De pessoas O homem e a mulher Ele é igual Não existe diferença Havendo essa diferença A pessoa tem que buscar O judiciário Ah, com certeza Tem que buscar mesmo Não pode deixar não Viu gente Qual a importância Da mulher Na política Eu acho De extrema importância A gente reclama Do problema Da droga A gente reclama Do problema Que nós não temos É Que falta Né Sanidade Um monte de coisa Mas veja só Quem faz a lei Quem Quem escreve a lei É o Legislativo Se você votar Em mulher Ela vai fazer lei Para a mulher Ela vai fazer lei Para a criança Nós seremos beneficiadas Nós somos 98 milhões De mulheres Se nós nos unirmos Não tem para ninguém Olha aí gente Fica ligadinho nessa Que esse ano Tem eleição Né Rogéria Então vamos aí Nos unir E votar nas mulheres Né A mulher Se ela for comprometida Com o trabalho dela Não tem para ninguém A mulher Ela é focada Ela busca Ela tem uma vontade Incessante De conseguir De almejar Aquilo que ela Ela entende Que é verdade Você já tentou Ser contrariada Não é A mulher É contrariada Não dá Se ela determina Que ela vai fazer Alguma coisa E se ela é Uma pessoa responsável Que quer fazer leis E busca E tem ideologia Essa é a pessoa Certa para a gente Dar o nosso voto Com certeza Mulherada Ela tem que se unir Qual o desafio Que você acha maior Da mulher de hoje Nós corremos 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 Entramos no mercado De trabalho Certo é que nós temos ainda Muito Você vê A mulher Ela está Ela é a maioria No banco escolar As faculdades Faculdades de direito A mulher é a maioria É verdade Eu fiz faculdade de direito Também Mas não exercício A mulher é a maioria No estudo A mulher é focada Então o nosso desafio É um Nós entramos No mundo masculino Nós hoje fazemos Tudo que o homem faz Mas não são todos os homens Que abraçam essa causa E entram no mundo feminino É verdade Nós estamos com dupla jornada Nós estamos assim Tripla Quádra Tripla Quádra Você acorda de manhã Você tem que Antes de sair de casa Para trabalhar Ver se tem comida Na geladeira Para o almoço Aí você volta Faz o almoço Fica na escola Fica no caratê No judô Ave Maria E aí a hora que você volta Você fala assim Será que tem janta? Deixa eu passar na padaria Deixa eu dar uma passadinha Na padaria Já o homem não O homem sai do escritório Sai do trabalho dele Muita no carro Vai gostosão para pagar Chega lá E ele vai abrir a geladeira Para ver o que tem A gente já está pensando Tudo antes Tá A gente Aí depois Pergunta O que a mulher tem A mulher é pura emoção A mulher é uma coisa Ela precisa Ela precisa disso tudo Então O nosso problema É que nós entramos No mundo masculino Mas eles não adentraram No nosso mundo E nós vamos fazer o que? Tem coisa que não dá Para você forçar o homem Entrar Mas nós vamos continuar lutando Com certeza A gente precisa Que eles Se Se Moldem As nossas necessidades Abraçam a vida Conosco E assim Ajudem na necessidade Doméstica Façam tudo Mas mais ainda Eu penso assim Quem cria Os nossos filhos Somos nós Somos mulheres Na criação Você já tem que impor No seu filho Dissolver Todo O preconceito Porque A mulher tem que A mulher tem que Limpar a casa A menina tem que ajudar A limpar a casa E o menino não É dali Já começa aí É dali que você tem que Incultar na cabeça Do seu filho Que não existe machismo Que todos somos iguais Que todos temos Mesmas ansiedades Mesmos anseios Precisamos das mesmas coisas E que nós somos iguais Exatamente A mulher é que Molda o filho Que cria o filho E que cria um ser humano Sem preconceito Então cabe Nós mulheres Nos unirmos E fazer isso daí Com certeza Tem um menino Serviu para mim Eu também É assim Filha Tira a toalha Que o seu irmão Tomou banho Que está sujo Em cima da cama Por que não é ele Que tem que tirar Vai lá Tira a sua cama Aí eu sou homem Não é homem Mas tem que limpar Tem que ajudar A lavar louça O meu marido É um excelente cozinheiro Se precisar limpar a casa Ele limpa Ele é Eu não posso reclamar Mas existe homens Eu faço Tem muitos Que não fazem Eu faço muito Direito de família E eu escuto muito Falar assim Doutora Minha casa não relaxa Ela não limpa a casa Como se fosse Sobregação dela Aí eu falo A sua mulher Fica em casa o dia inteiro Não Ela trabalha também Poxa Vamos dividir tarefa Com certeza A gente trabalha no mesmo tempo Tem o mesmo tempo Para lá em casa também Para o marido também Ajudar E tem que ficar bonitona Porque a televisão Ali mata A gente A mulherada está Tudo bonita Bem arrumada Ainda essa Ainda essa Você tem que fazer tudo E ainda está nos 30 Bem vestida Com corpite Tudo certo É isso aí Tem que arrumar Se virar nos 30 Vai para a academia Se vire nos 30 Voltar Passar na padaria Comprar o pãozinho E falar Tchau bem E correr ainda Né E o que a gente ainda pode fazer Para melhorar tudo isso Para conquistar mais espaços Para tudo mais Eu acho que a cultura A cultura Ela abre todos os caminhos O conhecimento Saber qual é o seu direito Buscar A felicidade está na constituição Todo ser humano tem que ser feliz Nós temos que buscar isso Se não está bom Muda a coisa Resolve Nós temos que ver Que a mulher Ela é igual ao homem Ela tem o direito Igualmente ao homem Mas ela tem que ter o direito De ser feliz Se não está bom Muda tudo Para tudo Vamos buscar Vamos começar de novo E é o que eu falei Pelas crianças Pelas crianças Nós vamos construir Um mundo diferente Elas que vão acabar Com esse preconceito E se a sua filha For uma pessoa Determinada Estudada Não vai ter quem pise Nessa mulher Não vai ter quem Quem faça Diferença dela Não é? Exatamente A cultura É o essencial de tudo A mulher culta Ela chega a qualquer lugar Exatamente Porque ela vai buscar Os direitos dela Os direitos dela Se sentiu humilhada Se sentiu rejeitada Tudo, né? Hoje em dia tem O direito Abrange tudo isso Isso, exatamente Eu entendo dessa forma É, eu também E a violência doméstica? Como eu falei para você A lei da Maria da Penha Veio aí E existe ainda Muita violência doméstica E as mulheres Têm que denunciar Se não houver a denúncia Não há quem socorra Nós temos infelizmente O problema Do homem Que ele vai além De uma simples violência Aí é crime de homicídio Então Você tem que sopesar Quem é o seu companheiro Vale a pena denunciar? Vale Mas nós temos um problema Nós não temos uma instituição Que dê amparo a essa mulher Eu não tenho como pegar Uma senhora Que está apanhando do marido Com dois filhos E falar para ela Viu? A senhora acabou de fazer O boletim de ocorrência Agora a senhora vai para a sua casa E mais tarde Ele vai receber a citação Ele vai ler aquilo lá E vai bater nela de novo Então Está entendendo? Existe a medida protetiva Mas tem medidas protetivas Que não protegem Não tem como você colocar O militar do lado De uma mulher E falar assim Olha Você está parada Fica tranquila Ele não vai chegar perto de você Não existe isso Mas a mulher tem que saber Com quem ela casou Infelizmente A lei é ótima Mas Não dá para desenvolver Principalmente em cidades Que não tem Um lugar Para poder abrigar Esse tipo de pessoa Então Ainda O governo federal Peca muito nisso Ele põe uma lei eficaz O judiciário está aí Para poder colocar em prática Mas e aí O que a gente faz com essa senhora? O que a gente faz com essa senhora? O governo federal Tem que fazer Fazer meios Onde você pode fazer Esse acolhimento desse pessoal Fazer o acolhimento dessa mulher Entendeu? Dar um Essa sim merece Um bolso auxílio Para que ela possa se sustentar Para poder pensar Viu? Mas eu vou denunciar meu marido E aí quem vai dar comida Para os meus filhos? Essa daí comprovada Denúncia Tem que Buscar o judiciário Buscar a bolsa Tem que buscar o auxílio O amparo Porque senão ela vai morrer Infelizmente E como a gente sai disso tudo? É com a cultura Só uma mulher esclarecida Não vai se deixar Abater dessa forma E hoje em dia tem muitas Que nem fazem queixa Nada Infelizmente Principalmente Pelo que eu vejo As mulheres que começaram Um relacionamento muito cedo Com o marido Ela tem tudo Que ele fala Como verdadeiro Então ele fala assim Viu? Se você for embora Você vai perder o direito da casa Você vai embora Mas você não vai levar os filhos Você vai perder a guarda dos filhos Isso tudo tem um amparo legal Isso tudo não é verdade Mas Ela tem um efeito Tudo que ele fala Tem um efeito moral tão grande Que ela acaba acreditando Exatamente Tá entendendo? Então Ela cresceu com ele Ela foi jovem Ela cresceu Ficou mocinha Hoje ela tá envelhecendo E tudo que ele fala É autoridade Então ela tem que buscar um advogado Se interar do assunto Procurar os seus direitos É fundamental Sempre falo isso aqui pra vocês No programa A respeito do médico Nutricionista Agora advogados A gente tem profissionais Que estão aí Em todas as áreas Pra nos acolher Pra nos direcionar A gente não tem que ficar Acreditando Em qualquer coisa Que a gente escuta Na rua também não Procure um profissional Da área que você tá precisando E vá tirar suas dúvidas Não fique com dúvidas Né, Rogério? É Esse que você falou É uma grande verdade As mulheres hoje Precisam se esclarecer Se você estiver esclarecida Da sua situação Do seu direito Não há o que Que vá Te desmerecer Exatamente E aí, tem mais alguma coisa Que você queria falar Aqui pra gente? Olha, eu Eu vou falar uma coisa Pra você assim As pessoas falam assim Ah, mas o direito da mulher Nós temos muito Nós somos Eu não gosto Eu sou muito altruísta Eu não gosto desse negócio De ficar chorando muito Ah, porque a mulher Coitada Eu acho que a mulher É uma vencedora Eu tenho muito orgulho De ser mulher Eu gosto Dessa vida Dessa correria E o homem gosta De mulher assim Ah, com certeza O homem não gosta De mulher Que ele possa Mandar Submissa Submissa A relação tem que ser De igualdade De companheirismo Tem que ser Tem que haver Realmente O casamento A relação É um jogo De eu jogo Pra você pegar Não eu jogo Pra você Entendeu? É Você se vira aí Pra pegar Você tem que É companheirismo O marido Os filhos Gostam de ter uma mãe Que é atuante Que trabalha Que busca O seu mercado De trabalho Então, assim Toda mulher Tem que ser Tem que ser proativa De alguma forma Ela tem que ser Ela recebe Do marido A admiração Os filhos Também tem E eu acho Que só dessa forma Que o mundo Prossegue Só assim Que a gente Consegue chegar lá Exatamente Então, passa o endereço Seu telefone Pro pessoal Que aí Alguma mulher Que se interessou Né, gente? Então, vocês liguem Aí pra doutora Rogéria E marca O seu horário Lá, né? Pode passar Olha, na verdade Você que estiver Precisando de um advogado Deve buscar O seu advogado De confiança Certo? Você deve ter um advogado De família Se você não tiver Condição de pagar Um advogado Defensoria pública Está aí Com as portas abertas Pessoa que Não tem dinheiro Pode ir lá Você tem direito A um advogado A constituição Lhe dá esse direito No tocante A qualquer outra necessidade A OAB Está com as portas abertas Procure o seu direito A mulher tem que Antes de tudo Saber onde está pisando Exatamente Adorei a entrevista Muito obrigada Tenho certeza Que o pessoal de casa Também adorou Obrigada mesmo Viu, Rogéria? Eu que agradeço Agradeço o convite Eu espero Ter esclarecido E qualquer necessidade É só chamar E eu vou ter muita Muita alegria Em retornar Ah, com certeza A gente vai querer, né pessoal? Erica Módulo Acessórios Peças autênticas Modernas e exclusivas São palavras que definem A marca Erica Módulo E se estendem A cada coleção Fascinando as mulheres As joias Semi-joias E acessórios São escolhidas a dedos Para que seus clientes Tenham satisfação E as peças De maior qualidade E variedade Se deliciem Onde encontrar? Pelo telefone 98128 1900 Ou 3621 3841 E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 It means, it's not a bad thing to fall in love It means, it's not such a bad thing to fall in love No, I won't fill your mind with broken promises And wasted time And if you fall, you'll always land right in these arms These arms are mine So don't act like it's a bad thing to fall in love with me You might look around and find your dreams come true with me You spend all your time and your money just to find out So don't act like it's a bad thing to fall in love with me So don't act like it's a bad thing to fall in love with me I don't know if I fall in love with you